A CIDADE NO BRASIL 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 COMPREI-LIN A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL COMPREI-LIN A CIDADE NO BRASIL 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 PECRADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se depender do tostado, não precisa dominar E o assunto está nas plantas, mas eu ganho cheio de lá E agora eu quero todo mundo cantando o primeiro verso Vamos xilhar o tostado juntinho, hein? É o primeiro verso com você Tenho um gado a meu postado, tenho um gado a bacainha Eu comprei meu caseteiro, se chama João Marinho É o selinho forte, eu comprei meu cheio de lá Amevecei a cabeça, não tá morrendo Anabim! Semana comigo! Música Que maravilha se não tem cansaço Ao contar a história de um baile velho conhecido, uma barbaridade Quem souber pode cantar junto também, porque hoje é só alegria Em Caxias do Sul, aqui nos pavilhões da grande festa nacional da uva Só vocês, se manda, vamos contar a história do baile velho Música 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 E o porca véio é um gaiqueiro resolvido na gaitada Eu te digo e já começo a tocar Tô com sorte pra dançar a figurada E nos seus arsinho rimado já começo a cantar Música 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 E uma morena do corpo enfeitiçada Deu uma olhada pro meu lado Eu com ela fui dançar Tô com a minha irmã, um com uma moça de encaralada Tão dançando apertado, coisa de semelhão Música Dali em diante já não frescou mais Música Como a morena sai falando, baixinho de vagar E no mitinho do amor se arrumou Música Mas eu diria um pulo, você recaralado Sai o dançando apertado e o baileiro a não gostou Música 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 E a meia noite tem uma briga, mas nunca estou querendo Só os quatro bancos por causa do meu irmão Música 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 Eu sou um cuero que gosto de um revoliço, já me mete não em que isso, só pra ver o que ia dar Meio apertar ou me acercar, e se com seis veios topo nos dois três e não poderão me cortar Música 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 Maravilha, vamos de novo então, mas tá quente aqui pra caramba, tio Música Não me deram nem um golinho d'água, eles não gostam mais de mim Música 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 Já tá chegando A minha assessoria me abandonou total hoje Música 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 É, não vai vir água, então tá bom Música Chega pra outro casil, outro dia eu bebo, não precisa mais de mim Música 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 Temos muita peça, outro dia eu bebo água, olha, ah, pra que água Música Vou convidar meus amigos pra cantar comigo agora, porque chegou a hora Música Eu quero ver levantar o telhado, quem souber canta comigo Música Música Quando as almas perdidas se encontram machucadas Música Um aceno, um rito, um apê, da vontade da gente viver Música São os velhos mistérios da vida, relengados pelo dia-a-dia Música Já cansados de tanta tristeza, vão em busca de nova alegria Já cansados de tanta tristeza, vão em busca de nova alegria Música 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 Passageiro Música 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 De novo Sempre que a vida dormida se apaga Na alegria dessa vida Maravilha E agora eu quero ver a imagem mais linda do mundo Eu quero todo mundo com a mão pra cima com ele Eu quero todos os cantos da plateia Eu tô indo pra ficar bonito Maravilha, tá linda a imagem Vamos abrir o peito agora, eu quero ver levantar o telhado Meu moreno esta tarde, morena É só você Vamos E a honra nesta tarde, morena Quando o sol esvazido se vai As lembranças perdeu o passarinho Passageiras do brilho do ar E as guitarras eternas, senhora Entre as flores do velho de Deus Sempre em mim as dormidas se acolham A lembrança da primeira vez Sempre em mim as dormidas se acolham A lembrança da primeira vez Maravilha Maravilha Vamos terminar juntinho aí Que eu vou voltar a cima comigo Que maravilha! Vamos embora cantar junto então pra ficar bonito Toquei meu caba no raio e os armeios que eu tinha Foram uma cordona velha só pra tocar pra esprendir Desse carpindo mandioca, dormindo pela safona Onde eu lido no teclado da minha velha coluna E ninguém gritava que eu fosse vida, gaiteiro Hoje eu vivo ensinado no balanço, vem campeiro E ninguém gritava que eu fosse vida, gaiteiro Hoje eu vivo ensinado no balanço, vem campeiro Eu quero ouvir! Gaiteiro! Gaiteiro por demais Eu quero ouvir! Eu quero ouvir! Eu quero ouvir! Música E o meu pai sempre dizia, o Yuri vai estudar Pois depois que eu me for, quem te vai te sustentar? Meu velho, fique tranquilo, meu filho hoje é um taita Pois ganha vida com o ombro, abraçado da minha gara Tem ninguém tentava que eu fosse virar gaitê Hoje eu fico ensilhado, não balanço bem a feio Tem ninguém tentava que eu fosse virar gaitê Hoje eu fico ensilhado, não balanço bem a feio Gaitê, 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 por demais eu sou Gaitê, Gaitê, aonde o vento vai Gaitê, 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 Gaitê Música A me pediu uma gaitê, em vez de bola Gaitê, 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 Gaitê Gaitê, 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 G A palma da mão contando comigo. Simbora, eu quero barulho. Quero bastante barulho. Vamos comigo. Tá lindo. Você se maravilhava. Segura aí. Eu quero ouvir a voz aí. Simbora. Caiteiro. Caiteiro, cordeiro. Caiteiro. Aonde o vento vai. Aleluia. Vamos pra cima comigo. Tá chegando a hora, gurida. Quem é que sabe aí? Vou me despedir cantando. Vou cantar o sábio. Vou me despedir cantando. Vou cantar o sábio. Vou me despedir cantando. Mais adiante eu vou chorar. Depois eu quero ouvir. A madrugada. Mais adiante eu vou chorar. 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 Vamos nos desfile de cantando, quero ouvir Sim, vai Eu vou me desfile de cantando, como tanta alzaria Eu vou me desfile de cantando, a sua canta vai olhar Eu vou me desfile de cantando, mas a gente eu vou chorar Eu vou me desfile de cantando, mas a gente eu vou chorar Morreu uma linda mais linda que nos fala, cantar meus dedos me fazem sonhar Em algum dia seremos felizes, o ranchinho se deu pra ajudar Em algum dia seremos felizes, o ranchinho se deu pra ajudar Se em algum dia alguém paga os desfiles, manda saudades de reto e apertar Eu lembrarei dos teus olhos brilhantes, e de tristeza quem sabe vai chorar Eu lembrarei dos teus olhos brilhantes, e de tristeza quem sabe vai chorar Eu vou me desfile de cantando, como tanta alzaria Eu vou me desfile de cantando, como tanta alzaria Eu vou me desfile de cantando, mas a gente eu vou chorar Obrigado, gurizada Obrigado aos que vieram de longe Pra prestigiar nossa festa Obrigado, meu Deus, por nos permitir tudo isso Obrigado aos amigos que vieram pra me ajudar a brilhantar Obrigado a vocês que cantaram junto E que botaram a mão pra cima Pra deixar com brilho a gravação desse DVD Obrigado a toda a equipe técnica De gravação, de vídeo, de áudio Acorizada da equipe do som, que incansavelmente já estão há três dias Montando toda a estrutura maravilhosa Pra que essa festa pudesse acontecer Tenha esperança De que a nossa modesta múdica Quem sabe com um pouco de sorte Avance fronteiras E chegue nos corações das pessoas Com a mesma vontade que eu tenho De ver o mundo e o meu povo feliz Fiquem com Deus Fiquem com Deus Muito obrigado por esses 33 anos que cantaram e dançaram comigo Prestigiem, se puderem, o grupo cordeiro daqui pra frente Eu ficarei grato Enquanto eu descanso um pouco Obrigado por tudo, gurizada Manda bom retorno pras suas casas Volte com Deus, bom descanso Obrigado pelo carinho Obrigado por tudo, gurizada Manda bom retorno pras suas casas Eu nunca fui cantando Todo mundo Sim, vai lá, goleiro Sim, vai lá, goleiro E eu vou medir Sei que me mandou Mas não sabe Que eu não sei Não sei Não sei Se eu nunca Eu nunca Ei Não sei Não sei Eu vou me despedir com o meu, ai, zato eu vou chegar Eu vou me despedir com o meu, ai, zato eu vou chegar Vamos pra cima, vamos pra cima! Música Obrigado, coridora, se vim com o meu! Tchau, 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 tchau! Música Música Valeu, guridora! Música Feito brinque, mas eu quero ver todo mundo junto comigo aí! Música 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 A monta na garupa, gaúchinha, vamos embora Mora comigo num paraíso lá fora É só isso Vamos dar uma ensaiadinha A monta na garupa, gaúchinha, vamos embora Mora comigo num paraíso lá fora Mora comigo num paraíso lá fora A monta na garupa, gaúchinha, vamos embora Mora comigo num paraíso lá fora A monta na garupa, gaúchinha, vamos embora Mora comigo num paraíso lá fora A monta na garupa, gaúchinha, vamos embora Mora comigo num paraíso lá fora Fiz um ranchinho, cobertura de caúinha Uma porta aquela pra sala e outra aquela pra cozinhar Jogo de tunha pra guardar as provisão Filho polido na roça, farinha, arroz e feijão Dois branco grande, uma mesa de puro certo Fogão deixa pra barreira Pra aquecer nossos invernos Dois branco grande, uma mesa de puro certo Fogão deixa pra barreira Pra aquecer nossos invernos Música Música A monta na garupa, gaúchinha, vamos embora Mora comigo num paraíso lá fora A monta na garupa, gaúchinha, vamos embora Mora comigo num paraíso lá fora Manda deixar que de pendura anda no gancho Um lancheu, uma queira, ozeiro, pra iluminar nosso rei Música Duas panelas de ferro com tinentina Tarro de cobre e cigano Que aproveite da Brasília Chaleira preta, cuia e bomba praxada Já começa a reunir É marchando bem madrugada Chaleira preta, cuia e bomba praxada Já começa a reunir É marchando bem madrugada Música Vamos cantar de novo, Renata Eu quero me levantar o telhado Quero na forma da mão comigo aqui Chimã É só alegria É vocês A monta na garupa, gaúchinha, vamos embora Morar comigo num paraíso lá fora Corre na garupa, gaúchinha, vamos embora Morar comigo num paraíso lá fora Catrena em lago, astrotei-me apressado Com colchãozinho, com tepado E batalhinha no meu bar Em uma estaca pendurada, nova tente Em uma cola de vaca que pra tudo arraste Janela grande Janela grande que é pra ver o sol nascer Ilumina meu sorriso, gaúchinha, vem querer Janela grande que é pra ver o sol nascer Ilumina meu sorriso, gaúchinha, vem querer Vamos cantar mais um pedacinho do refrão pra terminar Eu quero ver Se mora comigo A monta na garupa, gaúchinha, vem querer Morar comigo num paraíso lá fora A monta na garupa, gaúchinha, vem querer Morar comigo num paraíso lá fora Vamos cantar mais um pedacinho do refrão pra terminar Maravilha Muito obrigado Muito obrigado Quero fazer um agradecimento especial A minha família Que está presente A minha mãezinha que está com 80 Vai fazer 86 anos agora Está aqui No ladinho esquerdo ali Veio aqui para me abençoar Nessa hora bonita Dessa parceria com vocês Obrigado dona Julieta Senhora amiga mestra Do nosso pequeno clã Um beijo no seu coração Quero aproveitar também Agradecer uma pessoa muito especial Que é minha companheira Diária Está sempre no meu costado Me incentivando Apoiando tudo que eu faço Resolvendo muita coisa para mim Que a minha esposa Claudineia Bossardi Queridinha Obrigado por essa parceria maravilhosa Obrigado 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 Obrigado